Meu voo sai amanhã. Vou ficar te esperando até as quatro no parque que tá na frente do hotel. E se você não aparecer, já terei a minha resposta. Não nos convém enfrentar a usurquisa. Você não entende que eu tô protegendo a minha família. Mas essa não é a maneira. É que eu tô cansada das suas maneiras. Não dá mais pra continuar com isso. Quebrou seu disco rígido? Ai, Marcos, não vim aqui discutir. Eu só vim aqui te falar qual é a minha decisão. Vai se arrepender. Ficou claro o que tem que fazer? Vamos nos encarregar pra que tudo saia perfeito. Biu vai fracassar. E ainda não escolhi o que eu vou usar no grande dia. Ai, nem eu. Eu tenho que... Com certeza eu vou usar o lenço dourado da Helena. Pra trazer sorte. E aí E aí Tchau. Tchau.